Segurança alimentar, mudanças climáticas e agricultura do futuro são temas deste fórum que busca debater os desafios de alimentar a população global nas próximas décadas. O ministro do Meio Ambiente lembrou programas de sustentabilidade como o que remunera agricultores que preservam a floresta nativa, o que zera os impostos federais na aquisição de equipamentos para montagem de usinas de biodiesel e o que recicla embalagens de defensivos agrícolas. Os comerciantes, produtores defensivos e os produtores rurais, no Brasil continental, conseguem retornar 94% das embalagens para reciclagem. Isso é um exemplo para o mundo. Nenhum outro país tem esse índice de reciclagem. Durante a abertura do Fórum Global do Agronegócio, o ministro da Agricultura citou o Plano Safra 2022-2023, que tem foco na agricultura familiar. 341 bilhões de reais direcionado principalmente à agricultura familiar, direcionado principalmente à agricultura média, principalmente aos projetos de sustentabilidade. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância do setor agro e falou sobre o papel estratégico do Brasil para o abastecimento mundial de alimentos. É o agro que nos dá a segurança alimentar, bem como para mais de um bilhão de pessoas ao redor do mundo. Há três meses, recebi a visita da presidente da OMC e alguns dias depois ela declarou que o mundo sem o Brasil passa fome. Há três meses, recebi a visitação do Brasil.